Proreitores de administração, de planejamento e equipes técnicas ligadas à gestão de universidades federais nordestinas participam na UFIP da primeira reunião do Forplade Regional Nordeste. O evento ocorre de 19 a 22 de fevereiro e marca também a realização do encontro dos gestores de compras da Regional Nordeste do Forplade. O tema desse evento vai ser a área de compras, que não somente a gente oferece a capacitação para os gestores de compras, como também a reunião para deliberações dos proreitores da Regional Nordeste, que muitas vezes são encaminhadas para as reuniões da Nacional. Os encontros de compras, prioritariamente, eles são feitos no início do ano. Por quê? Se você for olhar a programação, a gente dedica um espaço ali para poder os gestores de compras sentarem e se planejarem, de forma que as compras que forem ser realizadas no decorrer do ano possam ser feitas em conjunto com todas as universidades aqui do Nordeste. O objetivo é, além de reunir os proreitores para conversar sobre a estrutura, sobre como está se comportando o cenário atual, a gente também trouxe os gestores de compras também para discutir e, no final, a gente juntar essas informações e, enfim, traçar planos e metas para o desenvolvimento das instituições de ensino superior do Nordeste. Após a acolhida aos participantes e falas das autoridades, amanhã, no primeiro dia do evento, contou com palestras ministradas pelo diretor de Centralização e Padronização de Contratações do TCU. Márcio Mota falou sobre contratações públicas e medição de resultados. Nós vamos falar sobre estudos técnicos preliminares, começando, né, que é uma etapa indispensável para o planejamento das contratações. E, após a segunda parte, será sobre instrumento de medição de resultados, que é um mecanismo para assegurar a eficiência na qualidade da prestação do serviço. As reuniões presenciais do Forpla de Regional Nordeste ocorrem duas vezes por ano para discussão de temas fundamentais, para aperfeiçoar a gestão administrativa e de planejamento das universidades. Uma gestão de uma universidade nunca vai ser exitosa se não tivermos bons gestores no planejamento e na administração. Então, eu estou feliz de estar recebendo os pró-reitores de administração e planejamento das universidades do Nordeste para esse evento, onde serão discutidos temas muito importantes para a gestão da universidade. E, Tomás, falindo, é porque eu sou um ex-integrante do Forpla de. Eu fui pró-reitor de planejamento da UF no período de 2008 e 2012 e participei como membro dessas reuniões que hoje está acontecendo, uma delas aqui em Teresina. E aí